E aí pessoal, beleza? Vídeo apedinho pra avisar vocês sobre o novo Limited UGC, mas antes pessoal é o seguinte, pra quem tá acompanhando aqui o canal de gameplay, o episódio 21 vai sair amanhã, era pra ter saído hoje, mas eu não terminei de editar né galera esse episódio, então né galera vai sair amanhã, meio dia o episódio 21, tá bom? Link do canal na descrição pra quem não conhecia, se você quiser conhecer, se quiser se inscrever, sinta-se à vontade, então bora lá pro vídeo. Galera, o item gratuito que vocês vão poder ganhar hoje é esse daqui né galera, é um Limited UGC, link vai tá na descrição, esse item vai estar disponível agora né galera, 16 horas, horário de Brasília, quantidade de cópias pessoal aí é desconhecida, então você vai ter que vir aqui né galera, no momento né galera, que ficar aí disponível pra adquirir, pra você saber quantas cópias vai ter, tá bom? Link vai tá na descrição, você vem agora 16 horas né galera, fica atualizando a página né pessoal e vê se você consegue adquirir uma cópia desse item, tá bom? Se vocês querem mais vídeos desse tipo, deixa aquele like e se inscreve no canal, e é isso. Legendas por TIAGO ANDERSON